Você sabe como é que está a qualidade do ar que você respira? Olha, pesquisadores da UFES que realizaram um estudo aqui na capital e o resultado, né Rodrigo, foi bom. Pois é, a pesquisa apontou que a qualidade do ar de Florianópolis está dentro do que é recomendado pelos especialistas. A reportagem é da Gisele Borba. Tá vendo essa poeira no ar? Agora divide cada partícula por pelo menos 10 vezes. O resultado não pode ser visto a olho nu, mas está presente nos gases emitidos pelos veículos, por exemplo. Como resultado da combustão. E não dá para sentir também, mas a gente respira essas partículas invisíveis que se acumulam nas paredes das vias respiratórias, aumentando a chance de doenças pulmonares e cardíacas. Existem pesquisas já realizadas há mais ou menos 5 anos ou mais, mostrando essa correlação do aumento da poluição com o aumento da incidência de doenças cardiovasculares, morte por infarto, incidência de derrame, essas coisas. E já que é impossível evitar a respiração do ar contaminado, bom pensar em como amenizar. O cardiologista recomenda a prática de atividades físicas e o consumo de alimentos antioxidantes. Através de alimentação mais saudável, de verduras, frutas, que são fontes naturais de antioxidantes, eles tentam de alguma maneira bloquear, inibir essa resposta inflamatória através de meios naturais. Mas tem boa notícia para quem mora em Florianópolis. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina mediram a presença de uma dessas partículas poluentes nos gases que são liberados pelos veículos. O resultado ficou abaixo do que é indicado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. Segundo o CONAMA, o ar pode ter até 150 microgramas da partícula pesquisada por metro cúbico. A maior concentração observada nos pontos de coleta da UFSC foi de 87 microgramas. Especialmente as grandes metrópoles sofrem muito com a poluição do ar atualmente e de certa forma Florianópolis ainda está ok.